muito obrigada pela apresentação uma boa tarde a todos então o trabalho que eu vou apresentar na verdade é um trabalho que a gente vem desenvolvendo no grupo de elastômeros aqui da Universidade Caxias do Sul já há 10 anos então eu trouxe um pouco de cada trabalho que eu achei interessante que vai contribuir então para essa essa nossa primeira jornada da tecnologia do cálcio e em seguida também a gente vai ter o trabalho de uma aluna minha que fez mestrado comigo que a Lisandra que vai estar contando um pouquinho mais também do que ela fez nessa parte dos renováveis então aqui no início eu coloquei todas as alunas então que participaram sejam de mestrado doutorado e de iniciação científica da graduação e aqui todos os professores que colaboraram também nesse trabalho bom então esse trabalho ele tá dividido no primeiro momento a motivação que levou então o grupo a trabalhar com esses aditivos de fonte renováveis os objetivos materiais e métodos que a gente utilizou os resultados e discussão eles estão divididos então em três grandes trabalhos né o trabalho que a gente fez então com uma empresa aqui da região de Caxias do Sul no perfil automotivo de ônibus depois o outro trabalho que a gente fez então na banda de a parte de rodagem de pneu de automóvel de carro né de automóvel e a parte então de usar a lignina como estabilizante então para lateral do pneu de caminhão as conclusões e depois eu vou mostrar um pouquinho aqui do nosso grupo como é que é quem são as pessoas que trabalham aqui com a gente bom então a primeira motivação foi a questão de reduzir a quantidade de zinco nos artefatos visto que o zinco causa efeito adverso então para fauna e para fora aquática né então acontece o crescimento do muco sobre as garras dos peixes eles eles acabam morrendo e aqui tem um dado então que qual é a massa massa então de pneu né para a massa gasta durante a rodagem de um pneu de automóvel é dois quilos pode chegar até a dois quilos durante a vida útil do pneu né e do pneu de caminhão durante 12 quilos então muito desse material ele é lixiviado para para as rodovias e acaba nos nos rios né e depois no mar um segundo tópico que também a gente abordou no grupo foi utilizar então os lubrificantes né de fonte de fonte renovável isso porque os 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 compostos advindos do petróleo de são né em algum alguns são os policiclos aromáticos então são cancerígenos né então a gente substituiu então é toda essa parte aqui dos dos olhos aromáticos do petróleo por um óleo de soja modificado e também pela pelo óleo da casca de caju que é proveniente aqui do nordeste brasileiro e a gente trabalhou também com cargas de fontes renováveis né então em substituição parcial do negro de fumo é muito difícil substituir o negro de fumo e o reforço que ele traz para as formulações então a gente substituiu parte do negro de fumo então a gente trabalhou com a sílica verde no nosso caso aqui a sílica verde ela veio da cinza da casca de arroz tá que então aqui o Brasil por exemplo ele produz ano 450 mil toneladas desse material tá essa sílica verde que vem que é proveniente então da queima da cinza da casca do arroz né então ela é uma fonte renovável ela tem baixo custo e alto teor de sílica então aqui a gente trabalhou com essa 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 cinza com e sem tratamento químico para melhorar a adesão e a gente também trabalhou com um com um cereal tá uma casca de cereal uma carga provinda de cereal que ela tem uma base de celulose a gente também trabalhou com e sem modificação química bom e a parte dos aditivos estabilizantes então a gente trabalhou com a lignina né como a Cristiane já comentou anteriormente a lignina a lignina é uma macromolécula vegetal né e a gente trabalhou então na substituição do TMQ pela lignina né e em o lateral de pneu de caminhão então então o primeiro elastômero que a gente a gente trabalhou com dois elastômeros o primeiro deles para fazer a parte do perfil exterior né das janelas de ônibus a gente trabalhou com e pdm porque ele tem também tem tão grande resistência abrasão a oxidação resistência ao ozônio né e ele é muito utilizado né nessas peças de de componentes automotivos principalmente peças que vão ficar em contatos com o exterior então a gente trabalhou com e pdm foi nosso primeiro elastômero e o nosso segundo elastômero que a gente trabalhou foi a parte da borracha natural né então a gente vem desenvolvendo bastante trabalhos na linha da borracha natural porque se queremos usar os aditivos de fonte renováveis né a borracha natural é o nosso elastômero de fonte renovável isso porque né o consumo então a nacional aqui no Brasil de câmeras de ar e de pneus é consome 70% dessa borracha né e o Brasil ele produz hoje 45 milhões de pneus né e a massa então dá da banda de rodagem que é uma uma das coisas que a gente trabalhou ela ela é de vinte a vinte e cinco por cento da massa do pneu né e a parte do do mercado também de 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 recalchutagem que a gente chama né substituição da banda hoje no Brasil né ele movimenta um mercado de 7.2 milhões né de de reais hoje e trabalhamos então com a formulação de borracha natural que tá aqui então como vocês já conhecem a a gente trabalhou tanto aqui na parte da banda de rodagem do pneu como também na parte lateral do pneu de caminhão com uma formulação de borracha natural bom então os objetivos principais do de todos esses trabalhos que a gente vem fazendo no grupo é substituir então o óleo a carga e o agente de vulcanização e também o estabilizante né tradicionalmente empregados então na indústria da borracha por esses aditivos aditivos então de fontes renováveis que a gente trabalhou com vários aditivos de fonte renováveis e aqui eu chamei de outros aditivos que são os eco friendly que são aditivos que não são de fontes renováveis mas que eles deixam então o material menos tóxico né e a gente trabalhou então com esses testes de citotoxicidade ao meio ambiente também as células humanas bom então quais foram esses materiais que a gente trabalhou a gente trabalhou então com óleo o óleo vegetal né o óleo de soja que ele levou esse código então ele é um óleo derivado da soja e ele tem depois a gente fez a caracterização dele eu vou comentar um pouquinho da caracterização a gente trabalhou com esse óleo da casca de caju que ele tem um teor de aromático de 22 por cento porque ali o óleo o óleo da casca de caju ele tem alguns compostos aromáticos a gente trabalhou com mds como ativadores então a gente trabalhou com mdcr que é da cana-de-açúcar ele contém aproximadamente 25.6 por cento de zinco em análises que a gente determinou a gente também trabalhou com zinco orgânico é um sal de ácido de ácido carboxílico aromático então ele tem 36 por cento de zinco então aqui nessa linha sempre a ideia foi substituir né o zinco e a gente trabalhou com uma nano ativadores que eu chamei de nano ativadores então que são compostos que tem o zinco na sua forma nano particular a gente trabalhou com dois nano ativadores tentando reduzir o teor de zinco trabalhamos com o zeno a 30 ele contém 43 por cento de zinco tamanho de partícula de 29 nanômetros e aqui tem área superficial dele e trabalhamos com o zeno a 40 que ele contém 69 por cento de zinco tamanho de partícula de 22 nanômetros e área superficial aqui que está com vocês e comparamos esses resultados sempre com o óxido de zinco padrão né que contém 80 por cento de zinco nós determinamos o tamanho de partícula desse nosso que a gente usou de 80 nanômetros e essa área superficial depois na linha das cargas então nós trabalhamos com duas cargas a carga de cereal que é praticamente celulose e hemicelulose e a sílica verde que é então da cinza da casca do arroz e trabalhamos com a lignina a mesma lignina que a Cristiane já comentou antes da empresa Suzano né e trabalhamos ela como um estabilizante químico para processo de envelhecimento e aqui foram as técnicas que nós usamos então para fazer a caracterização dos aditivos né então esses aditivos foram exaustivamente caracterizados para a gente ter uma compreensão completa dos resultados que nós estávamos obtendo aqui foi a primeira formulação que a gente trabalhou então a primeira formulação né nós trabalhamos aqui na nos compostos né dois que foi o perfil então tá que segura então as janelas de vidro do ônibus né mas aqui são nessa imagem que eu coloquei são todos locais onde vão esses perfis externos de EPDM nós trabalhamos especificamente nessa formulação aqui número 2 né ela é uma formulação de base EPDM uma formulação clássica né e aí nós fizemos quais substituições nós substituímos aqui o óxido de zinco e o ácido esteárico por esse esse aditivo da cana de açúcar né que tinha zinco na sua sua composição ele era um carboxilato de zinco e também substituímos pelo zinco nanoparticulado ZNO30 e o ZNO40 a gente substituiu o óleo naftênico dessa formulação para o óleo vegetal a fonte desse óleo aqui é a soja substituímos nesses teores aqui e substituímos a carga de enchimento né que essa carga aqui ela tem duas funções aqui nesse perfil uma essa questão de ser a carga de enchimento e eu o segundo momento ela também mantém né esse perfil ele é um perfil expandido tem um agente expansor no túnel de vulcanização então essa carga também ela mantém a resistência verde desse material tá a gente trabalhou também substituindo essa carga por uma carga de fonte renovar e depois a nossa formulação para a banda de rodagem do pneu de carro de automóvel de passageiro né a gente trabalhou com uma formulação 100% base nr e aí a gente substituiu então o negro de fumo por partes da sílica verde assim a cinza da casca de arroz né e a gente também é substituir o óxido de zinco pelo o zinco orgânico né aquele sal orgânico aromático e o óleo naftênico substituímos então pelo óleo da casca de caju também fizemos essa substituição e na formulação então da da parte lateral do pneu de caminhão né a gente trabalhou então com uma formulação também base nr né e a gente fez então a substituição da do tmq pela lignina então substituímos um phr do tmq por um phr de lignina tá os métodos são os métodos clássicos né já utilizados pela indústria de borracha para preparar a formulação e depois para fazer as caracterizações então a gente tem aqui né no grupo a capacidade para fazer toda a parte experimental dessas análises clássicas que a gente faz na área de borracha né e a gente também fez um digamos demos uma contribuição também no sentido de avaliar a liberação de zinco em água e também a toxicidade desses materiais que a gente vem desenvolvendo se a gente usar esses materiais de fonte renovável se diminui a toxicidade né então vocês podem ver que eu sempre deixo os trabalhos que tem relação na literatura para quem depois tiver maior interesse de estudar esse assunto né ou então alguma dúvida é só me escrever também então a gente faz toda a parte de caracterização clássica que é normalmente feita pelas empresas de borracha e também fizemos essa parte aqui da avaliação então da liberação e da toxicidade dos materiais bom então aqui eu deixo também os artigos que já vem sendo publicados então o grupo já tem alguns artigos já publicados que também depois vocês podem estar acessando para complementar as informações de vocês né como eu falei a gente faz uma exaustiva caracterização desses materiais de fonte renovável que a gente estuda e que a gente utiliza nessas formulações já com aplicações automotivas né então o primeiro foi o óleo o óleo que a gente utilizou que a gente verificou que então a estrutura é uma estrutura típica de óleo de soja né depois a gente trabalhou então com esse óleo vegetal que ele é muito proveniente então da casca do caju né e a gente viu então esse teor de aromáticos que tem grupos fenólicos né então é uma mistura de ácido anarcádico cardol e 2-metil cardol o MDCR e os outros ativadores a gente determina o teor de zinco como eu já comentei com vocês lá na metodologia né as cargas que a gente utilizou então né são uma delas é base celulose e a outra foi a cinza da casca de arroz né a gente faz toda uma avaliação também do tamanho de partícula porque a gente precisa dar acabamento superficial nesse perfil ele não pode ficar com aspecto grosseiro ele tem que ficar com aspecto liso né então a gente também tem que cuidar dessa parte aqui agora eu vou mostrar alguns dados do primeiro trabalho onde a gente trabalhou então no perfil né do ônibus então a gente conseguiu né sempre essa mostra padrão é comparado sempre com essa padrão né então a gente conseguiu reduzir o teor de zinco aqui a gente usou trabalhou com MDCR da cana de açúcar então a gente conseguiu reduzir o teor de 5 de zinco em 75% na formulação sem a gente ter prejuízo as propriedades de interesse para o material né o óleo lubrificante então a gente conseguiu substituir pelo óleo proveniente da soja né e aí a gente reduziu então também o teor desse óleo em 60% na formulação e conseguimos realizar essa substituição e a carga de fonte vegetal a gente conseguiu substituir até colocar mais carga na a formulação a formulação original né a formulação padrão ela tem 30 pg pg a gente conseguiu trabalhar com 50 e aqui já é um outro trabalho que é a utilização dos nano ativadores então a gente trabalhou com o aqui são aqui é o óxido de zinco padrão nesses meves aqui e aqui a gente tem os óxidos de zinco nanoparticulados então a gente conseguiu né aqui a gente fez uma avaliação da densidade ligação cruzada a gente conseguiu que esse material fosse mais reativo então formando mais ligação cruzada na formulação né e liberando menos zinco em água então a gente avaliou a liberação do zinco em água em diferentes tempos né o quanto de zinco liberava em água e a gente viu então que os ativadores nanoparticulados liberam menos zinco ou seja eles são mais ativos e participam melhor da da reação de vulcanização né e aqui a gente já tá falando de uma redução de 77 por cento de zinco e 62 por cento dependendo do aditivo que a gente usou sem comprometer nenhuma propriedade do material final que a gente estava sempre comparando com a formulação padrão né e também sem apresentar citotoxicidade então a gente trabalhou aqui com células de fibroblastos para fazer essa avaliação da citotoxicidade biológica né os ensaios biológicos e a gente viu então que os dois aditivos que a gente substituiu o ZNO padrão eles não causaram então morte celular né enquanto que a formulação sem o óxido de zinco e também com o óxido de zinco padrão a gente vê que a gente vai tendo uma toxicidade observada nas células né então aqui também tem um outro gráfico também sobrevivência celular a gente vê né que esses aditivos eles têm né a uma citotoxicidade bem menor do que o ZNO padrão então aqui seria o ZNO padrão que já começa a matar as células né e aqui a gente tem os nanoparticulados que eles têm um limite de toxicidade bem maior do que o ZNO padrão e aqui o TMTD que a gente fez por comparação bom então aqui a gente fez toda uma nesse artigo também a gente tem toda uma discussão a respeito da de como acontece a vulcanização né então quando a gente usa então a formulação sem óxido de zinco com óxido de zinco convencional a gente tem mais uma vulcanização que serve segue um serve segue um modelo radicalar para vulcanização e daí o TMTD nesse caso aqui ele é somente utilizado como catalisador ele acaba sendo consumido e formado formado posteriormente é ele que é muito tóxico para as células por isso que a gente viu que matou a maioria das células aqui né e quando a gente tem os nossos nano ativadores mais né pelo fato desse material ser nanoparticulado ele é mais reativo aqui eu já sigo um mecanismo polar de vulcanização e daí eu já não tenho mais esse subproduto tóxico aqui nesse mecanismo esse subproduto é consumido e aí eu não tenho liberação para o meio ambiente o segundo trabalho que eu vou comentar então é um pouquinho sobre a parte da da banda de rodagem do pneu né aqui a gente trabalhou então com aquele aquele sal orgânico como ativador a gente também conseguiu reduzir o teor de zinco em 75 por cento sem ter prejuízo as propriedades do material e aqui a gente trabalhou com a cinza da casca de arroz como carga né carga de fonte renovável substituímos 10 partes do negro de fumo por essa carga né e a gente viu uma melhor até da abrasão nesse sistema aqui a gente fez também toda a parte da da avaliação do da resistência rolamento e da tangente dia a 0 e a 60 graus né e a gente observou então que a gente teve então uma melhora né na aderência ao molhado com essa carga então uma maior segurança ao rodar e a gente viu também uma menor resistência ao rolamento né isso os testes de liberação de liberação em água mostraram teores menores do que 1 por cento de zinco e a gente reduziu então né em 3,2 a essa essa liberação e quando a gente agregou aqui o óleo de caju essa 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 liberação em água foi reduzido em 18 por cento em 18 vezes ou seja a soma dos aditivos né faz com que esse zinco não seja liberado no meio ambiente bom e agora só um uma pequena parte então do trabalho da lignina né então aqui no trabalho da lignina a gente trabalhou então na lateral do pneu de caminhão e a gente viu então que a lignina que aqui foi um ensaio que a gente fez de rpa determinar ligação cruzadas usando rpa a gente viu que a lignina né ela ela mantém o teor de ligações cruzadas na formulação ela não interfere na reação de vulcanização né e aqui são alguns ensaios de envelhecimento que nós fizemos então a gente fez a temperatura de oxidação induzida pelo dsc e essa mostra aqui então que tem a lignina né a gente viu que aumentou muito a a o tempo que a amostra demorou para degradar né e aqui a gente tem uns testes também nesse gráfico da da questão da do material na estufa né então a gente comparou aqui a o envelhecimento termo oxidativo em estufa 24 48 72 horas e a gente viu que a lignina então né ela se mostrou semelhante ao tmq e então as conclusões até o momento que temos né que esses aditivos alternativos eles podem ser usados mais nessas formulações elastoméricas a gente pode utilizar a ainda reutilizar resíduos industriais né a gente consegue reduzir os materiais então de fonte petrolífera nesse nessa formulação a gente reduz com isso a emissão de dióxido de carbono né e a gente gera ainda materiais que são causa menores né efeitos adversos a flora aquática fauna e também a nós seres humanos que nós também realizamos os outros testes de citotoxicidade as células né a gente conseguiu produzir artefatos então com 75% de menos menor quantidade de zinco e a gente conseguiu reduzir o teor de negro de fumo na formulação e ainda de óleo vegetal e ainda melhorar performance então dos nossos artefatos né a nossa banda de rodagem do pneu de automóvel então a gente conseguiu nela uma redução da resistência a rolamento de 19% isso significa economia de combustível e redução da emissão de CO2 na atmosfera a gente conseguiu melhorar resistência abrasão dela ou seja a gente melhorou a durabilidade desse material e a gente ainda conseguiu a gente ainda conseguiu melhorar aderência molhada ou seja melhoramos o quesito segurança da nossa banda de rodagem 4.6 por cento né tudo isso com material sustentável né de fonte renovável e ainda usando esse eco-friendly né materials né e a gente tá falando aqui do material que ele é 74% concebido com fonte renovável considerando a borracha natural também como elastômero de fonte renovável bom então agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês aonde que a gente faz tudo isso então eu trabalho na Universidade Caxias do Sul né que tem um mapa do Brasil eu tô aqui no estado do Rio Grande do Sul né a região de Caxias do Sul fica aproximadamente nessa localização nós moramos na Serra então a gente tem um clima bem frio temos a plantação de uva e vinho né e a nossa comida comida típica aqui ela se chama galeto né a Universidade Caxias do Sul ela completa esse ano 50 completou 53 anos né ela tem ela é formada por oito oito subcampos e ela abrange uma população de aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas né hoje nós temos aproximadamente 24 mil estudantes e 900 professores que trabalham nessa instituição e eu estou na Universidade Caxias do Sul já há 18 anos aqui a gente tem algumas imagens do campus então né aqui a gente tem o acesso principal o nosso museu o nosso centro de comunicação nosso centro cívico os nossos jardins o centro de esportes a nossa orquestra e também aqui o nosso o nosso hospital que agora tá realizando um trabalho muito importante ali na na parte do Covid né e aqui logo na na entrada a gente tem o quiosco de informações também o nosso restaurante universitário e aqui a galera que de fato trabalha aqui no laboratório né então o grupo tem várias colaborações nacionais internacionais nós estamos hoje com um com um pós-doc no grupo quatro estudantes de doutorado quatro estudantes de mestrado e uma estudante de iniciação científica gostaria de agradecer vocês pela atenção e a todas essas empresas né que contribuem muito para o nosso trabalho seja realizando análise fornecendo matéria-prima capacitando seus seus colaboradores aqui na nossa instituição muito obrigada